Já são 114 municípios que declararam situação de emergência por conta da falta de chuva no Agreste e no Sertão. O coronel Lamartine Barbosa, que é o secretário executivo da Defesa Civil, disse que o Estado já está enfrentando um desastre. A declaração da situação de emergência é o reconhecimento de que o Estado está enfrentando um desastre. Esse desastre, em particular, é resultado do período que iniciamos agora, inclusive a partir de agosto, da redução drástica da quantidade de chuva nessas regiões do Agreste e do Sertão. Esse desastre provoca danos e prejuízos na área econômica, ou seja, na produção agrícola, na produção pecuária, e também existe o dano que envolve as famílias diretamente afetadas. É um processo que o nosso Estado, o Nordeste inteiro, tem enfrentado ao longo dos anos, reduziu nos últimos anos e esse ano ele volta um pouco a crescer. A quadra chuvosa do Sertão vai de janeiro a abril e a quadra chuvosa do Agreste vai de abril até agosto. Então se espera que haja redução dessa condição de seca já a partir de dezembro no Sertão e a partir de março no Agreste. A situação está muito feia, né? Essas imagens são de agora, viu gente? Olha só, 114 municípios já em emergência por conta do período de seca, de chiagem. Olha só, 114 municípios já em emergência por conta do período de seca, de chiagem.